E seja bem-vindo ao primeiro unboxing do canal, porque temos mais um ano aí pela frente cheio de filmes, de séries e várias coisas nerd. Então nada melhor do que unboxing nerd para nós. Vamos conferir o que tem nessa bebezinha aqui depois da intro. E se você é novo aqui no Downup, desce aqui e já se inscreve no canal para não perder mais vídeos legais como esse aqui. Esse item aqui veio da Mixture Box, ele é a caixa 24 Monstrão 2, mais que infinita. Ele chegou um pouquinho atrasado, que a gente já está em janeiro, e a caixa é do mês 7 de 2018, eles tiveram um probleminha ali nos envios das caixas. E ela só chegou para mim agora no final de janeiro. Mas é aí, curioso para ver o que tem aqui? Então bora girar! E aqui temos a nossa caixona com um Thanos gigantesco aparecendo aqui, dá para ver certinho aí. Deve dar, né, aqui o Thanos, mão normal aqui e a mão com a manopla desse lado, é isso mesmo? Vamos abrir para ver como que está essa belezura. Olha, vários detalhes na caixa, várias manoplinhas, nem dá para saber o que é. E aqui, o selo da Mixture Box. Opa, eu acho que eu abri pelo lado errado, rapaz. Ela veio ao contrário. E olha só que beleza. Olha só que beleza. Eu vou deixar a caixinha aqui do lado. Temos aqui dentro, ó, a minha raspadinha, né, desse mês. Com a raspadinha a gente pode ganhar um item extra na próxima caixa. Beleza, a cartinha aqui. Vou abrir aqui a cartinha, sem rasgar. Mega item, manopla. E aqui tem a descrição das joias que já vem na manopla. Então, bom, deixa eu abrir agora a manopla, né. Proteçãozinha. Cara, isso aqui está muito sinistro, velho. Olha os detalhes dessa belezura. Caraca, e as joias todas colocadas já... Como é que tira isso aqui? Ah, estou com medo de forçar, mas eu acho que é só dar um... E ela sai. Mas, cara, está muito da hora essa manopla. Está muito da hora essa manopla aqui. Está muito da hora mesmo. Caraca. Temos aqui, então, ó, a partir desse lado, temos aqui a joia verde, que é a joia do tempo. A joia roxa, que é a joia do poder. A azul, que é aqui a joia do espaço. A vermelha, que é a da realidade. A laranja, que é a joia da alma, né. A joia da alma lá que o Thanos teve que sacrificar a Gamora pra ele conseguir pegar. E a joia gigantesca aqui, que é a joia amarela da mente, que ele tirou lá da testa do Visão. E o Visão morreu, né. Vou deixar aqui atrás enquanto a gente faz a minha raspadinha. Vamos ver se eu ganho alguma coisa. Então, ficamos sem itens na próxima caixa. Não tenho sorte por isso aqui. Essa aqui é a nossa super manopla do infinito. Ela estava venda no site da Mixerbox, que é mixturebox.com.br. Então, se você quer uma dessa, compra lá. E assina aí as caixas, né, da Mixerbox, que ela vem com item surpresa todo mês. É, o Mixerbox, eu tô fazendo, mexendo de graça aí. Paga nóis! Mas é isso aí. Se você gostou desse unboxing, é um unboxing meio amador, porque é o primeiro. Mas eu prometo que eu vou melhorar nos próximos, tá. Então, eu acho que dá até pra ir nos próximos filmes da Marvel com ele, né. Que beleza. Então, é isso aí. Se inscreve no canal, deixa o seu like. E até o próximo vídeo. Alô! Cara, será que agora eu posso ir no próximo filme dos Vingadores com essa delícia aqui? Na mão? Ela até que fixa bem aqui. Tem um lugarzinho ali dentro que dá pra segurar. Ó, como é por dentro aqui, ó. Dá pra enxergar alguma coisa? Dá pra enxergar alguma coisa ali dentro? Qualquer coisa!